Olá amores, tudo bem com vocês? Vamos unir aqui hoje dois sabores incríveis ó chocolate, coco ralado, vou juntar tudo, fazer uma alquimia e transformar em um delicioso brigadeirão de seu prestígio, que você vai amar, vai por mim, pode confiar. Vamos para a receita? Brigadeirão é aquela sobremesa, receitas bem simples de fazer, que a gente só usa o liquidificador, e se você também não tiver, não tem problema não, pode bater tudo na mão mesmo, ela é bem simples de fazer, porque aqui no canal é assim ó, é tudo muito simples para você fazer aí na sua casa e aproveitar bastante. Eu vou começar aqui colocando então os ovos no liquidificador, o leite condensado que não podia deixar de ficar de fora. Agora você vai usar a mesma latinha do leite condensado como medida e vai medir olha o leite, então vai uma latinha de leite. Vou colocar também o leite de coco, leite de coco, pode ser aquele caseiro, eu já te ensinei também aqui no canal ó, vou deixar o link aqui ó, se você ainda não viu. O coco ralado, vou colocar aqui também o chocolate em pó, eu estou usando aqui nessa receita o chocolate em pó 50%, mas não tenho certeza que vocês vão me perguntar, posso substituir? gente pode, pode usar o cacau em pó, pode ser achocolatado, a diferença entre eles é que por exemplo, o cacau em pó vai deixar ele menos doce e o achocolatado vai deixar ele mais doce. Eu gosto do 50% que ele vai dar aquele equilibrado. Bom, vou colocar aqui também. Agora o único trabalho que a gente vai fazer até é de ligar o liquidificador e misture tudo muito bem, até ele ficar bem homogêneo. E prontinho, olha só como é simples, já está tudo misturado. Agora a gente já pode colocar na forma, a forma eu já tenho separada aqui ó, essa forma aqui ó, é aquela forma de pudim tradicional, ela tem o tamanho de 19 centímetros de diâmetro e está bem ó, untada com a manteiga. Então a gente vai despejar aqui. Prontinho, agora eu quero que esse brigadeirão, ele fique bem cremoso, bem gostoso. A gente vai colocar ele dentro de uma outra forma maior, para a gente alçar em banho-maria. Eu falo sempre aqui para vocês, quem acompanha já sabe ó, para fazer pudim, tudo que você for fazer em banho-maria, precisa a água estar bem aquecida, para acelerar o processo. Ah, e outro detalhe, aqui a gente vai colocar também o papel no mínimo, sempre com a parte ó, brilhante para baixo. E aí você vai vedar bem. E aí para facilitar, eu vou colocar a água já lá no forno e vou colocar também umas gotinhas de vinagre, pode ser limão também, só para não escurecer a forma. A gente já ia me esquecendo, olha o forno, ele tem que estar pré aquecido a 180 graus. Então ó, só para facilitar aí para você, antes de você começar a fazer a receita, já deixa ele ligado. Agora é só levar e esperar. E o nosso brigadeiro já está pronto e olha só que beleza, ele está morninho. Eu gosto de desenformar ele morninho, porque ele desenforma mais fácil. Então já tem o prato aqui separado do lado. Ah, mas antes vou passar uma espátula em volta, para garantir que a gente desenformar bem. Vamos lá. Olha só que lindo. E o nosso brigadeirão já está pronto e olha só que belezura gente. Olha que lindo. Agora só falta a gente decorar. Para decoração, eu vou usar os dois ingredientes aqui. O coco ralado, aqui eu tenho o coco ralado aquele fininho, mas pode ser de flocos também. E o chocolate granulado também. Tá prontinho aqui. Olha só, todo decorado, todo lindão. Agora não está pronto não. Porque agora a gente vai levar na geladeira e vai deixar por cerca de umas duas horinhas. O que é gostoso do brigadeirão? É de comer bem geladinho. Então bora lá. E olha, enquanto isso, já aproveita, já deixa aí o seu gostei dessa receita. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Olha, estou contando com a sua presença, hein. Só com a sua companhia. Eu vou levar lá e já te mostro como ele fica. Olha só meus amores, que delícia. Vamos ver como ficou. Já te conto já, já. Olha. Olha o sacrifício aqui. Esse brigadeirão fica dos deuses. Que delícia. Bem chocolatudo. Bem cremoso. Um saborzinho aqui de coco. Ficou maravilhoso. Quero ver você fazendo aí em casa. E depois me conte o que você achou. Eu espero muito que você tenha gostado dessa minha sugestão de hoje. Olha, não vai embora se antes deixar seu gostei. Comenta o que você achou dessa receita. Vai fazer aí na Páscoa? É uma super sugestão, hein. Amei sua companhia. Um super beijo bem doce no coração. E te vejo logo com mais novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.